Salut! Aqui é a Day e vamos lá para mais uma dica de francês. Então hoje eu vou te explicar a diferença entre bonjour e bonne journée. Bom, muita gente confunde na hora de utilizar o bonjour e o bonne journée. Então é por isso que eu vou te dar essa dica aqui hoje rapidinha de como você saber a diferença entre os dois. É muito fácil. Bonjour, bonjour, você sempre utiliza quando você está chegando em algum lugar. Por exemplo, você está indo encontrar a tua amiga, você está indo no trabalho, você encontra os teus colegas do trabalho. Quando você chegar, você fala bonjour, que seria bom dia ou boa tarde, certo? Bom, bonne journée, bonne journée, quando você está partindo, ao invés de dizer tchau, você vai falar bonne journée, bonne journée tout le monde. É como se fosse um tchau, um até amanhã, um bom fim de dia, um bom fim de tarde, tá bom? Então essa é a diferença. Bonjour, você utiliza quando você chega, quando você encontra alguém. E bonne journée, você utiliza quando você está se despedindo dessa pessoa, certo? Então a gente fica por aqui hoje. Se você tem alguma dúvida sobre bonjour, bonne journée, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Deixa aqui seu like e compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo, bisu, bisu, bisu. E até a próxima! E até a próxima!